Olha só, ainda falando, né, pessoal, em saúde, falando em dentição, aí no sorriso bonito, né, quem consome muito açúcar tem que ficar atento, viu? Tanto que, olha só, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados quer proibir a venda de refrigerantes em escolas de educação básica aqui do estado de São Paulo. Será que a ideia vai pegar? Dá uma olhadinha na reportagem. Chegou um dos momentos mais esperados pelos alunos, a hora do recreio. Nesse tempinho, fora da sala de aula, a cantina fica assim, lotada. E adivinha qual é um dos pedidos que mais saem por aqui? Refrigerante e pão de queijo. Refrigerante e um salgadinho de frango. Sempre você toma refri? Sim. Porque, assim, toda criança gosta de um refrigerante, né? Mas acredite, tem criança que não curte refrigerante não, viu? Por que suco? Porque ele faz bem pra saúde. Se é refrigerante, você não escolhe, não? Não. E quando tem a opção de escolher refrigerante, você escolhe qual? Posso ser refrigerante. Não gosto? Não. Acho ruim. Só no suco. E água. Quem não quer saber do refrigerante, não vai sofrer com a notícia de que um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados para proibir a venda da bebida nas cantinas das escolas de ensino básico do estado de São Paulo. O objetivo da lei é evitar problemas de saúde. Dados do IBGE mostram, por exemplo, que 15% das crianças e 8% dos adolescentes são obesos. Mas o trabalho de convencimento para a garotada deixar o refrigerante de lado tem que começar em casa. Lá na escola onde ela está aprendendo, ela está aprendendo que o refrigerante não vai ajudar. Então, assim, em casa é interessante ter esse apoio dos pais, né? Então, porque assim, se o pai tem um alto consumo do refrigerante, automaticamente as crianças vão consumir. Por isso, a Andréa encontrou um jeito de mostrar para as filhas Maria Eduarda e Ana Luíza que o refrigerante não é a melhor opção. O lanche das meninas é preparado em casa. Queijo branco, tomatinho, banana com recadinho carinhoso da mãe e o principal, o suco natural que hoje é de abacaxi com hortelã. Você gosta do lanchinho que a mamãe manda todo dia na lancheira para você? Gosto. Por quê? Porque ele é saudável. Prefere do que comprar na cantina? Aham. Eu prefiro o lanche da minha mãe porque eu acho mais saudável e muito mais gostoso do que da cantina, que eu não estou acostumada muito a comer da cantina também. E quando tem que escolher entre suco e refrigerante? Suco, com certeza. Elas não são proibidas de tomar, mas não é um hábito na minha casa e elas têm consciência em relação aos malefícios do excesso de açúcar, conservantes e toda a química que tem dentro de um refrigerante. Substituir os refrigerantes é mesmo muito importante para garantir a saúde das crianças. O refrigerante não ajuda em nada. Então, assim, ele só aumenta o seu consumo calórico do dia. Então, assim, aumenta o consumo de açúcar, corantes. Então, o refrigerante tem uma... O pH do refrigerante é muito baixo, que isso também pode causar vários tipos de doenças, como o câncer. Então, é interessante mesmo reduzir o consumo, né? Ou até não consumir o refrigerante. É, pegando carona nessa lei aí que pode ou não ser aprovada, as principais fabricantes de refrigerantes aqui do Brasil já baixaram uma determinação interna comercial que eles não fornecem mais refrigerantes aí para as cantinas de escolas da molecada. Então, é uma forma aí que o mercado está também se posicionando até se antecipando em relação a essa lei. A saúde agradece, todo mundo agradece, menos a criançada que vai ter que rever aí os conceitos.